Este foi o gesto replicado ao longo de todo o espetáculo de magia que se realizou no Jardim 5 de Outubro, em Pinhello. Um retomar de uma atividade cultural, já conhecida dos pinheleenses, com todas as medidas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde. Uma noite cheia de magia que atraiu muitos cidadãos da cidade de Falcão. Uma noite mágica aqui com o Zé e de facto as pessoas aderiram dentro da limitação que nós temos aqui, que são cerca de 50 lugares. A noite está maravilhosa também. Eu acho que foi mesmo uma noite mágica e Pinhello está a precisar disso, aliás Pinhello e o país está a precisar disso. Nós iniciámos aquilo que era o ciclo que fazíamos de noites no Coreto, que é a quarta-feira, ao meio da semana, para as pessoas também relaxarem um bocadinho. Tem decorrido muito bem, nós estamos na terceira quarta-feira que estamos a fazer estas sessões e as pessoas têm aderido cada vez mais. Naturalmente temos sempre o problema dos lugares, mas é um espaço ao ar livre, com todos os cuidados, com a entrada e saída completamente independente. Portanto, eu espero que os pinheleenses continuem a vir, continuem a desfrutar. José Mágico subiu ao Coreto e fez Magia, o primeiro espetáculo depois de três meses sem contacto direto com o público. Foi muito bom, foi o meu primeiro espetáculo e eu estava cheio de garra, cheio de energia para vir para cima do palco. Já não vinha há três meses, tive vários espetáculos, eu longo deste tempo por Zoom, criações de espetáculos, também com teatros, mas já não tinha público ao vivo há três meses. E eu estava cheio de saudades para poder olhar nos olhos do público, ouvir algo que alguém dizia e ir lá, neste caso ir metaforicamente, pegar a piada e fazer a piada. E o calor humano das palmas, é que se nota, eles estão sentados, mas isso se sente. Uma atividade cultural que visa também apoiar os artistas locais e nacionais nesta altura de pandemia. E nós também podemos dar a possibilidade aos artistas de vir, porque eles estão também desejosos de fazer espetáculo. O caso do Zé, que tinha cinco espetáculos durante a semana e passou a ter um e agora nesta fase. Portanto, eu acho que também é uma forma de darmos oportunidade, não só aos da Terra, como sabem que passam por este Coreto, mas também àqueles que vamos convidando e, portanto, temos a programação até ao final de Agosto. Eu estava com cinco espetáculos por semana, neste momento estou com um. Teria que trocar de profissão, porque por mais que eu gostasse do que faço, se eu não tiver condições de estar a fazer espetáculos e a ganhar, por mais bom carinho que tenha pela magia, não podia ser mágico. Por isso, respondendo, é importantíssimo. Esta quarta-feira foi noite de magia no Jardim 5 de Outubro, em Pinhello. As quartas-feiras no Coreto decorrem todas as quartas-feiras durante o mês de julho e agosto e contam com diversas atividades desde a música, o teatro, a magia e a poesia. Por isso, já sabe, quarta-feira, às nove e meia, vá até ao Jardim do Coreto, em Pinhello, para uma noite cultural. Jardim do Coreto.